Música Boas e aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo em forma aí, desculpem lá, eu estou assim de lado Meio de lado, mas eu estou jogado assim, com o plano assim, porque a minha mesa Mas nem traça, traça é que a gente joga Espero que esteja tudo bem com vocês, esqueçam de deixarem um joinha E vamos aqui com o nosso volante aqui da... Microsoft Vamos aqui jogar um... Um Need for Speed Most 20 2012 Muito top, senhora Vamos lá, galera Vamos acelera Vamos acelera Daí ela, vamo lá Vamos aqui com o Dodge Qual é que é o uptown, deixa ver se tem isso configurado Tinha aqui Tinha aqui Epa... Está de fredo, Zelle Nosso Trump Vamos acelera Epa Vamos acelera uma volta Vamos acelera uma volta O nosso Dodge Uuuu! Nice! Mas sai da frente! Os laborecos! Pontiaga! É! Pontiaga é espetacular! Só que o Pontiaga temes de comprar! Querem ver o Pontiaga! Aqui é o Pontiaga! Aqui é o Pontiaga! Querem ver o Pontiaga! Ah! Lindo! Pontiaga é lindo! Mas! Isso é cachê! Cachê! Não há cachê! Por isso! Vamos! Nós vamos fazer uma corrida aqui com o nosso Pode ser! Vamos lá! Ora vamos que vamos! Não se esqueçam de deixar o like! Não se esqueçam de deixar o likezinho aí! Muito importante like! Muito importante! Ah! Isto vai ser uma cegada! Como dizem com o volante! Mas pronto! Acho que não fique em último! Já é bom! É o mais certo! Hahahaha! O ladrão entrou um fio! Está dodged! É o mais certo! 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 Não é fácil! Parece! Parece, mas não é! Parece, mas não é! Sai da frente! Sai da frente! Que legal! É isso aí! Vamos! 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 Jumping! Jumping! Woohoo! Nice! So nice! So nice! Jumping! I love jumping! É isso aí mesmo! All righty! Tony, all righty! Estão nem gostavam de fazer all righty! Que vamo! Bem! Ah! Fiquei em primeiro! Ah! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Gostaram da corrida aqui com o Dodge? Tá! O Dodge é o maior! Olha! Deixa eu ver aqui o Ron Kama não descer da porta! Deixa eu ver! Olha! Ele parado! Ah! Então haveria ele parado! Ah! Ah! Aí está ele! Ah! Olha! Ah! 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 Tá fácil, não tá fácil. Vamos, 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 sai da frente, tá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. disposable OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII difícil conduzir na brava ...se agora Já estamos tramados! Que belo drift! Vamos, vamos, vamos! Ai, 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 ai! Vamos! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Já me safemos... Já me safemos... Bem espero que tenham gostado do vídeo... Aqui com o nosso... Com o nosso Dodge... Likezinho aí... Vejam o vídeo pessoal... Vejam pelo menos 3 ou 4 minutos do vídeo... Já não peço para verem todo... Isso é muito mas... 3 ou 4 minutos... Não vejam só 30 segundos que isso não... Eu... Tento ver... Se o vídeo não for muito longo... Eu vejo todo... Agora se o vídeo for muito longo... Eu vejo meio vídeo... Mas pronto... Mas vejo bastante... Que é para dar habilitações a vocês... E é para vocês me darem minutos a mim... Ou a vocês... Uma mão lá vá a outra... Como diz o outro... Adeus... Beijinhos... Abraços... Até a próxima... Fui... Tchau... 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 Obrigado.